Muito bom dia a todos nesse dia 25 de fevereiro de 2023, nesse sábado Estamos aqui exatamente vislumbrando as iniciais do Ferroviário Atlético Clube Time fundado em 9 de mar de 1933 por Valdemar Cabral de Caracas Ele que é funcionário da Estrada de Ferro, é o time da Estrada de Ferro Ferroviário Atlético Clube que tem como torcedor símbolo Zé Limeira e também o Javi Mas aquele que mais se destacou pelos seus bordões foi exatamente José Limeira Aquele que diz, vai o racha, vai o racha, torcida coral Do lado que alisa é um ralo, do outro é um esforal de galo Torcida coral, daqui pra frente é pau e muito pau Ferroviário Atlético Clube que tem 9 títulos de campeão cearense, é bicampeão cearense É bicampeão estadual, obviamente do estado do Ceará E detalhe, tem duas Copas Fares Lopes e inúmeros torneios em início E hoje temos Ferroviário Atlético Clube, às 4 da tarde Temos sim senhor Observem só os pombinhos que vieram participar do vídeo Serginho Machado, foque em mim Bom senhoras e senhores, está todo mundo convidado aí Todos os torcedores corais convidados a comparecerem hoje A cidade de Maracanãú para apoiar o Ferroviário diante da equipe do Maracanã Hoje teremos pelo campeonato cearense de futebol A sua sexta edição 2023 Mais precisamente pelas quartas de final Ferroviário Atlético Clube e Maracanã, desde Maracanãú Devemos salientar que o Ferroviário já venceu o primeiro jogo por 2-3 a 0 Hoje joga pelo empate, por uma simples vitória Pode até mesmo perder com a diferença de um gol E estará classificado para as semifinais do campeonato cearense edição 2023 E convidamos a todos a comparecerem justamente na cidade de Maracanãú De Maracanãú para enfrentar o time do Maracanã, repito Pelo campeonato cearense de futebol associado edição 2023 Mas se você não pode ir até Maracanãú Você poderá assistir o jogo entre o Ferroviário Atlético Clube e Maracanã Pelo campeonato cearense de futebol edição 2023 Através da TV Cidade Canal 8 É só sintonizar às 4 horas da tarde Na TV Cidade Canal 8 E você irá assistir no conforto do seu sofá Ou na tranquilidade da sua rede Ferroviário Atlético Clube vs Maracanã Pelas quartas de final do campeonato cearense de futebol associado Edição 2023 O Ferroviário hoje joga pelo simples empate Por uma simples vitória Ou pode até perder mesmo por diferença de um gol Estará classificado para as 100 finais do campeonato cearense Edição 2023 Pois venceu o primeiro jogo por dois tentos a zero No mais, aleu Deus, aleu Jesus Por mais um vídeo bacana e mais um vídeo legal Só minutos, Sérgio Machado Gostaria de dizer que o cracaço Pedro Julião Alcântara Júnior Irá jogar hoje pelo Ferroviário E dará com certeza como deu no jogo anterior Contra o ABC Uma dinâmica maior, melhor Ao ataque do Ferroviário Atlético Clube Quem é Pedro Julião Alcântara Júnior? É Juninho Quixadá No mais, valeu Deus, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo coral Até as quatro da tarde Através da telinha Da TV Cidade Canal 8 Então presencialmente Lá na cidade de Maracanau Aliás, Maracana É Maracanau mesmo, né Sérgio? Maracanã Não, o nome da cidade é Maracanau Vamos até as quatro da tarde Lá na cidade de Maracanau Todo mundo aí Todo torcedor coral E aquele que tem o Ferroviário Atlético Clube Como seu segundo time Vamos comparecer a cidade de Maracanau Tem vizinho aqui a Fortaleza 20 minutos de carro no máximo Para prestigiar esse jogo Ação entre Ferroviário Atlético Clube E Maracanã E se você não tiver televisão Ou no local onde você estiver Não tiver televisão Se você não puder ir a Maracanau Assistir Ferroviário vs Maracanã Pelo Campeonato Cearense Edição 2023 Neste sábado às quatro da tarde Aí você pode sintonizar o rádio AM Ou FM E ouvir a emissora Obviamente uma emissora Que esteja transmitindo Esse belíssimo jogo Que acontecerá Nesse dia 25 de fevereiro de 2023 Sábado à tarde A partir das quatro da tarde Você terá Ferroviário vs Maracanã Ou através da televisão Ou presencialmente lá em Maracanau Ou através do rádio AM E ou FM Detalhe Também temos aí as mídias sociais Temos a internet O mais valeu Deus O nome é Jesus Por mais de um vídeo bacana E por mais um vídeo coral Tchau, tchau pessoal Tchau, tchau Tchau Tchau